Música 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 Olha eu aqui Com uma caixa enorme que veio Da China Uma loja chamada Dresslink Entrou em contato comigo e falou assim Que me dava 150 dólares Em compras para eu poder fazer um vídeo Então estou eu aqui Com a caixa a gente foi pro Brasil Voltou eu pensei que ela ia chegar Antes da gente ir pro Brasil então tem algumas Coisas aqui que eu acho que eu ia usar no Brasil Mas eu não me lembro que que é Então vamos abrir Como é que eu abro isso aqui Tá pesado viu e tá tudo muito compacto Eita Ah consegui Aqui achei um pedaço aqui Onde da pra abrir a caixa Vixe Será que veio certo? Vou colocar ela aqui E vamos comigo Pritucada Tem alguma coisa aqui que eu não me lembro que que é Olha legal que vem tudo em saquinho separado Tem um monte ó O primeiro item Esta blusa Eita Ela é meio fina mas Pera ai deixa eu colocar Vamos ver se vai ficar bom Que que vocês acharam? Eu gostei ó Combinou comigo eu acho ó Tem mais uma aqui que Ué eu pedi igual? Olha parecida Muito parecida Olha ó É essa ó E essa ó Ô prituca doido ó Vai pedir as coisas Faz igual Temos aqui uma camiseta Eu sei porque pedi essa camiseta Hahahaha Porque tem uma Querim nela Tem uma girafa Tem umas cordinhas sobrando aqui Ah Saiu Tá inteira a camisa É daquelas camisas bem soltinhas ó Tá vendo? Não era pra usar no Brasil ó Porque no Brasil aí tá quente né Aqui tá frio Não vou nem colocar Já gostei Tem uma girafa Essa blusa aqui Hahahaha Fala ai Essa daqui eu tinha que comprar né É bem a minha cara Essa eu vou por O material é bem parecido com essas daqui ó Essa das galáxias É um pano meio geladinho Vem um pouquinho suja aqui Será que tem problema isso? Tomara que sai quando lavar Ou é defeito do pano Não sei ó Dá pra ver ai né Gostei ó Tem outras coisas aqui mas pera ai Eu quero mostrar as primeiras roupas Continuando com as roupas Comprei duas calças Uma é essa daqui ó Não sei dizer que pano é esse aqui ó Mas ele é meio brilhante Ele fica bonito no corpo Ela tem essas partes aqui ó Pra dar um charmin aqui desse lado ó Com a mão aqui ó Pra dar pra ver Aqui ó Tá vendo? E essa daqui que é o pano é igual da outra só que ela é inteira assim desse pano Ela não tem aquelas partes charmosas Comprei essa camisa aqui ó Compridona De um pano bem leve assim De um pano bem leve assim Um pouco transparente até Porque eu ia usar no Brasil Com uma blusinha de alcinha Sabe por baixo Daí como ela é bem assim leve E bem fininha Eu ia ficar assim com uma refrescância né Mas não deu Chegou muito tarde a caixa Tem aqui duas saias Mas eu achei que essas saias aqui É uma preta E uma vinho Eu achei que elas são transparentes gente Deixa eu pegar a preta Acho que dá pra ver ó Tá vendo ali gente ó Ó o cenário ó Tá vendo? Tem que usar alguma coisa junto Agora as bolsas Eu comprei bolsa também Porque tava sobrando né E eu falei assim Eu vou comprar sua roupa Eu sempre me dou mal Quando eu compro roupa online Aí eu olhei as bolsas Falei assim Bom então vamos pegar umas bolsinhas aqui Que parece ser bonitinha ó Peguei essa daqui de caveirinha Gostei bastante Os olhos aqui eles são costurados Eu achei isso bem legal Mas a parte do desenho aqui ó É pintado Eita Mas tem uns fios sobrando Ah saiu Não é defeito não É fio sobrando Tem uma alcinha aqui A alcinha tá toda amassada né Porque veio tudo compacto na caixa Achei um pouco triste o acabamento aqui de dentro Eu acho que devia ter tipo um forro Vai direto assim no pano Meio estranho Foi baratinho Eu acho que é mais pela aparência da caveirinha E tem essas duas aqui ó Muito bonitinhas Esse é um cupcake Vamos abrir Oh Já gostei desse pano aqui embaixo Aqui ó Oh, oh, oh Peraí Brilhando muito Oh, oh Ah que coisa bonita Olha Papel Papel Essa já tem um forro legal ó Aqui ó Ai que é chique É chique no último Ai que bonitinho meu cupcake Tem essa daqui que é um sorvetinho Ih Sorvetinho veio amassado Porque veio compacto Tem que dar uma Olha Aê Meu sorvetinho veio meio sujo Isso aqui não vale Também meio amassado e um pouquinho sujo Isso aí ó Já deu uns pontinhos negativos Viu Também Passei o papel Também veio uma alça muito chique Pronto Tem aqui o meu sorvetinho E o meu cupcake Duas mini bolsinhas Que eu vou usar de moedeiras Ou eu vou colocar Câmeras, lentes Essas coisas aqui dentro Que vocês acharam? Esses eu gostei bastante ó Tigre Porque é uma coisa muito chique Muito assim Sabe? SO RICA E esse gato que fala sério né Olha a cara dele Bem forrado Bem legal Esse daqui ó Valeu a pena Forradinho também E por último Uma coisa Que eu tava louca Pra saber Como é que é Hehehehehehe Hehehehe Hehehehehehe Uhuuu Ha! Aqui ó Ô Prit Que que é isso? É uma coberta De calda De sereia Cadê a calda? Aqui E vamos tentar colocar ó Desse lado aqui Ela é meio aberta Assim E aí Desse lado você vai Tchum Assim pô Dormir Entendeu? Ela é tipo um saquinho ó Vamos colocar as pernas aqui Hehehehe Vamos colocar as pernas aqui dentro Ai É apertado Vixe Será que vai caber? Vai pra frente Eita Ai Fiquei apertado aqui E agora? Vai até os pezinhos Ah! Meu pezinho tá saindo aqui ó Sensação É um pouco estranha Tô preso aqui ó Tá vendo? E aí Aqui fica a calda assim Eu acho Parece uma sereia Deixa eu arrumar Pra ficar uma sereia bonita Ô Lugo Me ajuda aí Puxou demais Ah é assim? Ai! Ficou bom? Ficou bom Ficou bom Então aí aqui Peraí E eu vou deitar aqui Peraí Pra ver Como é que fica? Ah! E aí cobra aqui assim ó É muito? Acho que é muito né? A sereia vem até a barriga Não é a cauda Então põe essa aqui por cima assim ó Ficou bom? Eu gostei que dá pra se cobrir em cima ó Ficou bom, fica quentinho Então esse foi o vídeo onde eu ganhei 150 dólares na loja Dresslink Uma loja da China As coisas são bem baratinhas Vocês podem ver que eu comprei bastante coisa Se você estiver interessado na loja O link está na descrição do vídeo E aí o que vocês acharam? Eu acho que o que eu gostei mais foi Essa bolsinha aqui ó Do gato Eu gostei dessa blusa verde que você tá usando E o que o loja mais gostou foi a minha blusa do game over aqui ó Mas não vai entrar nele então ela é minha Você não fica triste? Eu tinha que ser ruim Ah que eu tô desanimada já Meu Deus Todo mundo tem namorado Tem a menina da minha sala que ela é horrorosa Ela tem namorado E eu que sou tão perfeita assim Não tenho namorado Todo mundo tem namorado Tchau 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 Tchau